Alguém lembra desse solinho? E minha rapariga 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 É rapariga Ei Eu tenho uma irmã Rapariga e uma mulher E minha mulher respeita E minha rapariga E minha rapariga 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 E aí, João Pá, Vitor E olha ela Olha ela, esmojando E deixando a sua irmã Fazer que meu pai não dá Olha ela, olha Filha de papadinho E dançar na favela Olha ela, esmojando E deixando a sua irmã E aí, João Pá E aí, João Pá E aí, João Pá E aí, João Pá Daqui a pouquinho Eu venho a pisadinha pra vocês Ela bate no bumbu no varenda E no bumbu no varenda E ela bate Vão descendo Subindo, vai descendo Até o chão Vixe Vão na peça, João Pá E olha ela Filha de papadinho E dançar na favela Esmojando E deixando a sua irmã Pra curtir Ela bate no bumbu no varenda Varenda E cantinho Vão na peça, João Pá E ela bate Descendo, subindo Vai descendo até o chão Ela bate Gabriel E ela bate Descendo, subindo Vai descendo até o chão Mercadoria E dançando, subindo Vai descendo até o chão Joga na batida É o nível do dozinho É hit Tem que respeitar A pressão que toca no seu paredão Só quem tá feliz e tá solteiro Quero ouvir aí, ó Só você É mais um dia trigo Nessa ira Me solteiro Sexta-feira começou Me solteiro Mac D Uh, 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 uh Bota um chapéu de couro Eu vou vaquejar Desce por desmantelo Eu vou me embrenhar Vou tomar cana pura Vou tomar pitu Tem dez litros pra mim E um cinco na tu É dia de doideira E pura condição Desmantelo é grande Na frente do paredão Onde tem inveja É a nossa condição Na vida de solteiro E dela não E aí, ó Vida, solteiras e porta Swing Solteiras e porta No meio da vaqueja Solteiras e porta Eu faço o que quiser Solteiras e porta Desmantelo Com a mulher Vida, solteiras e porta Solteiras e porta Com ele Vida, solteiras e porta Eu faço o que quiser Solteiras e porta Desmantelo Com a mulher Pá, Gabriel Gabriel Carvalho Story Alô Gabriel, alô Didi Tamo junto É a pração do paredão É mais um dia triste Nessa vida de solteiro Sem a feira começou Quanto chapéu de couro Eu vou aquejar Despo de manteiga Vou me embriagar Toma cana pura Eu vou tomar pitu 10 litros pra mim E 5 pra tu Perdi a de doideira Swing Onde manteiga é grande Na frente do paredão Onde tem inveja Da nossa condição Viva a vida de solteiro E aí Vida, solteiras e porta Não problema com o dado Solteiras e porta No meio da raquejar Solteiras e porta Eu faço o que quiser Solteiras e porta Desmantelo Pra mulher Vida, solteira Tudo, 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 tudo Raca Senteira e porta No meio da raquejar Solteiras e porta Eu faço o que quiser Solteiras e porta Desmantelo Tem que ter mulher Tem que ter Esqueça tudo Guilherme Mix, toda a gravação A qualidade chegou, meu filho Atualizou Faca, meu Dudu É só repertório agora, hein, Dudu Atualizou Faca, meu Dudu Eu vou te amassar dentro do gol Maravilha que me esculachou Quando o jogo virou Catouca de VM, terrafa estourou Eu tô botando pressão Para superou E botando a pressão dentro do gol Elas querem sentar pra mim E lógico que eu vou Tocar essa aeróbica dentro do gol Estrela com esse bobo Vou te amassar dentro do gol Tocar essa aeróbica dentro do gol Estrela com esse bobo Vou te amassar dentro do gol É que elas querem sentar pra mim É que elas querem sentar pra mim E botar na pressão dentro do gol Tocar essa aeróbica 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 dentro do gol Fá! Que que é isso? Oh! Uh! 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 Rola chama com de impressão Vira a galera ré A minha outra liga lá A minha docezão O meu tempo rola só É o meu que é a venda Chamando hoje abraçando do mundo É a réa que tu não tá ligado Vai na minha pisadinha A dação cantou Tu vem da pisadinha E a turma da pisadinha Ritch! Uh! 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 Só quem tá feliz aí, ó De cinco da manhã e amanhecendo Está indo até o cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de verde Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Tô na maquejada, mas comente nela Oh, maquejada pra sofrer Chorei, sui, gol! Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena E o de cinco da manhã Na pista ainda tem o cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de verde Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Tô na maquejada, mas comente nela Oh, maquejada pra sofrer Eu chorei E aí? Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Vai, meu tudozinho Eu sou igual a percurso, meu papai Escuta aí, ó Só quem tá solteiro e tá bebendo, canta aí Tá preocupado com o que eu vou falar Quando eu me pego, tá motivo pra gente largar Vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa! 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 Não se você quer me convencer Que a vence colocou Uma arma na sua cabeça E falou Um beijo é minha boca Já que você não quer sair Como o Rui das toques Fala aí Você tem traído Você tem mentido E você ser um bosta E a culpa é nossa De você ter traído E você tem mentido E você ser um bosta E já sei o que é saído Como ruim na história Então mente aí A culpa é nossa E tem que respeitar E pensa Se a vida tem feito E chama o dinheiro E chama o de escolha Quero convencer que alguém Colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha cor Eita rapaz Já que cê não quer sair Como ruim na história Então fala aí Diz que a culpa é nossa De cê ter traído E cê ter mentido E cê ser humano E a culpa é nossa Já que cê não quer sair Como ruim na história Então mente aí A culpa é nossa Despeita a pressão meu papai Daqui a pouco eu morro a minha bolívia Estouro E a culpa é essa Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E dança na favela, esbanjado E descendo a sua invoca pra curtir E ela bate o mundo no varedão E cantindo o mundo no paredão E ela bate Descendo, subindo, vai descendo até o chão E ela bate E ela bate Descendo, subindo, vai descendo até o chão Mercadoria E dança na favela, esbanjado E ela bate Descendo, subindo, vai descendo até o chão Joga na batida e meu Duduzinho É hit Bota um chapéu de couro, eu vou vaquejar Desce por desmantê-lo, eu vou me embrenhar Vou tomar cana pura, vou tomar pitú Tem 10 litros pra mim e um 5 pra tu Verdinha de doideira e pura condição de mantê-la grande Na frente do paredão Doido e tem inveja da nossa condição A vida de solteira e dela não é E aí, ó Vida solteiras importa Solteiras importa No meio da vaquejar Solteiras importa Eu faço o que quiser Solteiras importa Eu faço o que quiser Solteiras importa Eu desmantê-lo com a mulher É, pá, Gabriel Carvalho, história Carvalho, história Carvalho, história Carvalho, Gabriel, Alô, Didi Tamo junto É a pressão do paredão É mais um dia triste Nessa vida de solteira Sem a feira Começou Prisadeira Bando chapéu de couro Eu vou aquejar Desce por desmantê-lo Vou me embrenhar Tomar cana pura Vou tomar pitú 10 litros pra mim E 5 pra tu Perdi a de doideira Swing Onde uma telegrana Na frente do paredão Onde tem inveja Na nossa condição Viva a vida de solteira E aí Vida solteira Não importa